Fala galera medonha, bem-vindos ao Colabel no jogo Raft Pessoal, esse é um jogo, ele é um free to play agora, né? Na verdade, eu acredito que ele vai ter um valor no futuro porque ele tá em Alpha Então as pessoas estão testando e dando feedbacks pro desenvolvedor pra ele melhorar o jogo Tá bem Alpha ainda, mas vamos testar e vamos ver se o jogo é bom Bora lá Bom, eu tô aqui numa embarcação rústica aqui, né? Pra não dizer nada pior do que isso Tá, eu tenho um gancho na minha mão, beleza Capitão gancho, é isso, tá, ok E agora temos um tubarão Temos um tubarão, o tubarão tá lá, né? O tubarão tá querendo a gente, a gente sabe disso, né? O tubarão tá querendo a nossa carne Beleza, bom, vamos dar uma olhada aqui Vamos ver aqui, inventário, dá pra fazer armas Para de pescar, martelo Hook, né, que é o gancho Dá pra fazer uma lança Opa, acho que tem que jogar lá Isso, tem que jogar o gancho Ih, caraca, sou ruim pra caramba, hein? Aí, beleza, peguei o quê? Uma plantinha Não sei o que eu vou fazer com a plantinha, mas bora lá, né? Opa, vamos lá, vamos lá Será que a gente consegue ainda? Caraca Esse aí, boa, rapaz Pegou dois, hein? Beleza O mais legal é que cê tá sobrando uma... Opa, vamos pegar aqui Cê tá pegando madeira, quer dizer que alguma embarcação já era aqui perto, né? Opa, tem alguma coisa esquisita E aí, tubarão, tu podia me deixar nadar um pouco aqui pra pegar as coisas, né? Quem sabe? Vamos combinar Vamos ver se ele tá longe, será que eu consigo? Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos nadar, vamos nadar Ah, caraca, eu vou morrer Certeza que eu vou morrer Tá vindo ele, ó Safado Vamos pular aqui Opa, sai pra lá, sai pra lá Isso Bom, talvez a gente ficar mais perto aqui Ah, tem que esperar aqui, ó Espera... Opa, aí, peguei mais dois, hein? Tá, tá tranquilo O que que dá pra fazer? Dá pra fazer algo de bom aqui Eu tenho isso aqui? Não, preciso pegar tipo uns... Opa, um barril Boa, barril Vem aqui Vai sair o Chaves lá de dentro? Ô, piada boa, hein? Vamos ver aqui Eu queria pegar aquele negócio metálico que tem lá Acho que... Não, não consegui pegar nada, né? Peguei só uma plantinha Vamos ver aqui Opa, barril, hein? Vem, barril Vem, vem, vem Vem, vem Ah, errei, 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 errei Sou muito ruim Caraca, opa Opa, amiguinho ali Que não é amiguinho, né? A gente sabe que não é amiguinho Pegamos um barril E aí, o que que vai vir no barril? Tá, peguei algumas coisas Beleza E peguei um pedaço de metal Ok Mais um pedaço de metal pra fazer tipo um martelinho Ah, caraca, sou ruim demais, hein? Vambora aqui Aí, boa Pegamos aqui Ah, ele tá longe lá, né? Então a gente poderia tipo... Vamos lá na água Aí, peguei aqui Caraca, ele é rápido, hein? Vambora, 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 vambora Aí, boa Tu vai embora aí É, tubarão Isso, tu vai pra longe aí, tubarão Tu vai pra longe Beleza Vamos vir aqui Se eu consigo pegar Pegar três Aí, vamos Aí, boa Tá, vamos construir alguma coisa aqui Tá, vamos fazer um martelinho Ok Fiz um martelinho Beleza Opa, dá pra construir aqui Eu preciso de corda Vamos fazer corda Como é que faz corda? Aqui, temos corda Fiz uma corda Opa Dá pra fazer aqui? Vamos ali, pega ali, pega ali Não Não Ah, caraca Não, apertei o botão errado Sei lá, hein Ah, é porque eu tô com o machadinho Machadinho, né? Eu tô com o martelo gigante na mão Parece o Tore E tô dizendo que é o machadinho Tá bom, Crash Muito inteligente Vamos ver o que mais aqui Opa, plantinha Plantinha Boa, boa Tá, beleza Tá vindo lá O que a gente pode fazer aqui? Vamos pegar aqui o nosso Nosso que eu já que tenho, né? Preciso fazer outro? Não precisa fazer outro, não Opa, não Não quero fazer isso Opa, peraí, peraí Vamos lá Vamos trocar aqui Pega, peguei Peguei, boa Peguei a morte agora, né? Ele tá vindo Tá, eu tô sentindo Sede e fome Pelo jeito ali, hein? Vai dar bobagem Bom, se eu ficar aqui Acho que eu consigo pegar os itens Beleza Tô conseguindo pegar os itens Tá, tranquilo Então vamos ver o que a gente pode construir aqui Dá pra fazer o que? Uma lata? Eu quero fazer uma lata O que mais que dá pra fazer isso aqui? Ah, um purificador de água Preciso de corda Corda, corda Vamos pegar mais plantinhas Beleza Onde é que era a corda? A corda era aqui A gente vai fazer mais uma corda Fazer várias cordas, vai Tá, tem que fazer um purificador de água Mas eu tô achando que aquele safado vai vir Aqui Acabar comigo, hein? Então Opa, porque eu não tô conseguindo pegar os itens Opa Ah, pega, pega, pega Peguei, boa Tá, e ali tá vindo O que que eu posso fazer pra me defender desse bicho, hein? Tô sentindo que ele vem Tô sentindo Eu queria craftar isso aqui Ah, olha só Tá bom Vou botar o que? Botar no lugar das plantas Número 2 Olha Tá bom Opa, perdi Não, não, não Vai no gancho, vai no gancho Vamos lá, hein Caraca, ele tá vindo na minha direção Bicho Ah, sai daqui Sai daqui Tu é louco, tubarão Vai embora daqui Caraca Não Como é que eu faço agora pra tirar esse safado daqui? Ah, tem que ser alguma coisa com alguma arma que eu não tenho, né? Ele vai destruir bem onde eu tenho Tá bom, tubarão Tu é muito legal Toma Que safado Ele destruiu bem onde eu tinha o meu negócio Tá, tu é um cretino, né, tubarão Tá bom Sabia que tu era um cretino Vamos pegar aqui Vamos lá Vamos pegar aqui o nosso Não, eu não quero fazer um wall Ah, aqui eu posso trocar os itens Olha só Vamos aprender de vez em quando Beleza Ok, vamos fazer mais aqui Beleza Preciso pegar o que? Corda Caraca, corda é um negócio escasso aqui no jogo, hein Mais metal Opa Vamos lá, vamos lá Aí, peguei, peguei, peguei Ok, vamos voltar aqui Ah, ele tá voltando lá, hein Safado Ok Aqui não dá pra fazer mais nada Dá pra fazer cordas Cordas e cordas Vamos ver o que mais Opa Aqui é bom, hein Peguei aqui Metal Ok Agora vai dar pra fazer O meu rango aqui Vamos lá Fazer um key Ok Vamos botar aqui pra gente beber No oito Tá, calma aí, rapaz Calma aí que tu já vai tomar Isso Engente de água E bota aqui Beleza Agora no dois A gente tem que botar Ok Dá pra botar a batata? Dá Eu comi a batata crua Que gênio Acho que não era pra fazer isso não, hein Crash Caraca Cara, tu tá morrendo, velho Tu tá morrendo ali que eu tô vendo Ok Vamos beber aqui Dá pra beber? Não, não dá pra beber Mas eu comi alguma coisa, hein Pelo menos era isso Vamos ver aqui Caraca Faz mais uma latinha Mais uma corda Ok Beleza Vamos ver aqui Que eu acho que Aqui Vamos lá Vamos beber Oito Caraca Ele tá com o coração Aqui tá milhão Beleza Agora eu tô com água Até que tô bem Tô com água Até que tô bem Vamos lá Aqui no dois A gente encheu A gente colocou aqui Enchemos de novo O que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer cordas Cordas e cordas Beleza Não tem mais muita corda pra fazer Scrap Hope Beleza Vamos botar esse cara aqui então Quatro A gente encheu de água E botamos aqui Ok Peguei, peguei Peguei Ah, vamos lá Peguei também Boa Tá Beleza A gente vai botar aqui agora No martelinho Ok Pro tubarão não chegar perto Estrategia Ok Ok, vamos lá Vamos lá Com o nosso peixe Nosso lendário peixe A gente tem que fazer mais um peixe aqui Né Sete aqui Vamos ver aqui então Beleza Botamos ali pra cozinhar Pô Isso aqui é semente Por que que não tá funcionando? Por que que não tá funcionando? Opa Tubarão tá ali Vamos pra cá Vamos pra cá Vamos pra cá O jogo é O jogo parece simples Pessoal Mas ele é muito intenso Intenso mesmo Vamos lá Dá pra beber? Não, não dá pra beber O que dá pra fazer? Ah, vou botar aqui pra cozinhar Beleza Porque a gente não pode parar um segundo Senão a gente vai ficar com fome Vai ficar com sede Vai faltar alguma coisa Sem dúvida Vamos ver aqui Se eu consigo fazer duas cordas Beleza Ok Se não quero fazer O que que é isso aqui? Tá Rede Ok Dá pra craftar? Não, não dá pra craftar Vamos lá Vamos pegar os itens Não dá mole Não, não dá mole Aí, boa, boa, boa Tá Preciso fazer mais uma corda Ok Não posso fazer corda Preciso de plantas Aqui, plantas Venham pra mim Boa Uma planta Veio outra Peguei algumas, hein Ok Eu tenho que fazer uma corda Quero fazer uma tal de rede Que tinha aqui, hein Ok Vamos fazer uma redezinha Quatro Sei lá Fiz uma rede aqui Ah, agora acho que fica parado o item aqui Na rede, é isso? Podia pegar uns peixes pra mim também, né Me ajudava bastante Vamos lá Vamos pegar mais uns peixes Por via das dúvidas E é tenso, meu povo Vamos lá Vai lá, rapaz Vai lá, rapaz Fiz galgo aí Aí, boa Ah, olha só Agora os itens vão ficando parados aqui Boa Esse é muito útil Esse item aqui Tem como fazer mais? Vamos ver aqui O que mais precisa Rede Beleza Preciso de corda Basicamente corda Vamos fazer o seguinte Vamos lá Vamos ver se a gente dá sorte Vamos lá Vem, 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 vem Ah, acho que não, hein Acho que não Tá muito longe Tá muito longe E... Ah, caraca Não acredito nisso Beleza Mas ficou um monte de item preso ali Ok, peguei Uma super madeira Muito útil Agora tá dando um monte de item Aí sim É assim que eu gosto Beleza É, tubarão Tu vai ficando esperto aí Será que não dá pra pegar Ah, dá assim Lá Aqui Dá pra fazer mais um Fazer mais uma rede Fazer mais uma rede Vamos lá Opa Ok Acho que a gente tem que pescar Porque a gente tá ficando com fome E tá ficando com sede Ó, tubarão Vem, vem, tubarão Vem, tubarão Eu sei que tu tá vindo Vem Isso Vem, vem tomar na cara Ele morreu Morreu Caraca Peguei carne de tubarão Ah, boa Dá pra pegar carne de tubarão Beleza Eu posso cozinhar carne de tubarão? Pelo jeito Olha Eu posso pegar carne de tubarão Será que é boa carne de tubarão? Vamos ver aqui Vamos comer A gente vai descobrir, hein Beleza Vamos lá Aqui Opa Tá Outro tubarão Vem o que? O irmão? Sede Estou com sede Estou com sede Meu cara está com sede Então a gente vem pra cá Vamos lá Enche de água Ok Vamos lá Pega aí Porra Rangão, hein Tibone de tubarão Aí sim, hein Na verdade Eu mal preciso agora do gancho Pelo jeito Porque os itens estão vindo pra mim Então tá de boa Vamos lá Aqui Dá pra comer lá? Não Caraca Demorado Cid bone, hein Tá bom Dá pra fazer outro? Fazer dois negócios de água Preciso de corda Corda Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos pular aqui Ai Campeão Bora, 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 bora Aí Peguei, peguei, peguei Fazer dois negócios de água, né Tô sempre com sede Vamos lá Vamos craftar Vamos botar aqui Opa Toquei no chão, né Porque a gente tem probleminha Beleza Não, tu não vai embora, né Tu não Isso Fiquei que nem um louco Seis Vamos botar um do lado do outro Aí, boa Agora posso cozinhar dois Ah, vamos comer um tubarão agora Caraca Não me deu quase nada Isso mesmo Quase nada Poxa Beleza Tomei aqui uma água Vamos lá A gente tem que pegar mais água aqui Encher A gente bota Um deck Qual dos dois Esse aqui, né Por que que não dá pra botar Já tem um ali Acho que já Aí, botamos pra cozinhar E vamos fazer a feira, né Pessoal Então, galera Basicamente o jogo É assim A gente tá aqui No nosso Raft, né Nossa Embarcação E a gente tem que sobreviver Eu vou deixar o link Pra download do jogo Na descrição Ele pelo menos Tava de graça Até o momento que eu fiz esse De graça pra testar Obviamente, né No momento que eu fiz esse vídeo E aí quem quiser pegar É só pegar Aí o que acontece Vai dizer assim Ah, você quer fazer uma doação Você pode doar Né, pra ajudar o desenvolvedor Ou você tem a opção lá Que você pode clicar E dizer Ah, não quero doar nada E quero pegar o jogo mesmo assim Aí você testa Né Se você achar legal Ajuda o cara lá Dá um Alguma coisa pro cara Que ele vai ficar bem feliz Vamos ter que continuar aqui Opa Temos o nosso Tibone aqui Vamos pegar o Tibone Cadê o Tibone? Cadê o Tibone? O Tibone tá aqui Beleza Vamos lá Vamos comer Boa Comi, comi Ok Comi de novo Agora tô cheio de comer Tô bem agora, hein Tô bem, tô bem E o jogo Eu sei que dá pra ter Um pouco de progressão Assim, dá pra ir ampliando Mas o jogo é basicamente isso Acho que eles devem colocar Algumas novidades aí no futuro E aí eu vou trazendo Né Eu sei que dá pra aumentar Essa plataforma Aqui dá pra fazer um monte de coisa Né Mas pelo menos assim A parte básica do jogo É isso aqui que eu tô fazendo Tô fazendo aqui mais um monte de corda Vou fazer o seguinte aqui Vamos pegar aqui o nosso martelinho Onde é que tá o nosso martelinho? Vamos botar ele aqui Beleza Martelinho Vamos fazer o seguinte Ok Aqui Aqui Boa Ah, a gente pode fazer até um pescado Aqui Vamos lá Aqui Aqui Bom Temos um Não Esse aqui Beleza Podemos botar uma carne de tubarão Aqui Opa Eu comi a carne de tubarão crua Gênio Não deve ser muito bom isso aí, cara Lamento de formar Mas não deve ser legal não Aí Pra encher a água Tem que ser aqui Ah Olha só Beleza Botei um aqui pra cozinhar Botei outro pra cozinhar O que eu queria pegar Era semente Ó Lá tá o safado, né Lá tá o safado Vai tomar na cabeça agora Safado Toma O que eu queria pegar É semente Eu não peguei semente Palmes Mas aí pra plantar Uma árvore Eu vi que tinha como plantar Uma árvore aqui Vamos plantar uma árvore Vamos lá Tem que pegar Quatro Cordas Então vamos plantar Uma árvore aqui Pra gente encerrar O nosso episódio E aí Se vocês gostarem E aí Deixarem o like Deixarem os comentários Eu posso trazer Mais alguns episódios Isso aqui, hein E melhorando A nossa base Vamos ver O que mais Tá Preciso de corda Então precisamos de planta Ok Se eu fosse uma planta Onde eu estaria Estaria aqui Caraca Fugiu Fadiga Olha Nem tinha visto Se tinha fadiga No jogo Beleza Vamos ver aqui Vamos lá Vamos pegar aqui Mais umas Madeiras Tá Preciso de planta Gurizada Cadê a planta Manda planta pra mim Peguei aqui Beleza Vamos lá Peguei Mais Um pouco de água Vamos beber Por que Por que que eu não estou bebendo Por que que eu não estou bebendo Será que eu estou Beleza Vamos botar pra cozinhar Não entendi Ah Porque a água tá aqui Interessante Tem entes muito parecidos Opa Muito parecidos A gente se confunde Ok Vamos pegar aqui Mais umas madeiras Ótimo Tá Bem Já temos aqui Pra fazer a nossa árvore Não Falta mais Uma Uma cordinha E a gente vai fazer Beleza Tubarão Tu fica na tua Tubarão Tu fica na tua Que eu vou te dar Uma lança na cabeça Tá Vamos ver aqui Beleza Ok A gente está construindo Aqui a nossa Isso Eu estou gastando As minhas cordas Tudo Porque eu sou muito Inteligente Nossa Eu me espanto Às vezes Galera É uma inteligência Assim Que Nossa É uma coisa incrível Gastei todas as minhas cordas Que eu estava juntando É isso mesmo? É Parece que sim Beleza Vamos vir aqui Então vamos fazer o seguinte Vamos fazer um rangão aqui Beleza Estamos bem Coração Bebida Comida Tá tudo Tudo tranquilo Tá tudo tranquilo Opa Agora peguei umas Umas cordas Legal aqui Vamos ver aqui Não Falta mais uma Só mais uma Que o nosso caso Não gaste Porque eu tenho essa habilidade Incrível De gastar coisas Que eu não deveria Vamos ver aqui Opa Agora sim Vamos criar aqui Nossa corda Agora a gente pode plantar Uma árvore É isso mesmo É isso Confirma na produção É isso aí Caraca É meio grande Esse espaço da árvore Tá bom Eu tinha semente Aqui Ok Aí Plantei uma semente Tá bom Vamos fazer aqui Uma cordinha Vamos lá Precisa mais uma corda Só pra proteger Senão vai vir aquele tubarão Safado E vai Me Zoar Opa Tem um barrilzinho ali Olha Será que tá nascendo Minha árvore Tá nascendo Minha árvore Foi rápido O tempo aqui É relativo Vamos ver aqui Então tá Eu tô me enrolando Pra acabar o episódio Vocês estão verificando Que eu tô me enrolando Beleza Vamos fazer o seguinte Então Vamos criar aqui Na verdade No 3 Um aqui Um aqui E beleza Pessoal Tá vindo ali O nosso amigo Mas eu acho que Pra uma base inicial Tá bem legal Né Foi bacana O jogo Ele é desafiador Ele é muito intenso Não dá pra dar mole Senão a pessoa vai morrer E isso é bem legal Achei bem Bem interessante Espero que eles lancem Um pouquinho mais De dificuldade No futuro Que coloque de repente Sei lá Outro tipo de inimigo E aí Eu acho que vai ser Bem bacana Certo galera Então se quiser fazer O download Tá aí no link Né Espero que ainda Esteja disponível Se curtiu Deixa aquele like Coloca nos comentários Se quiser ver mais Algum episódio Desse jogo Que eu posso trazer Porque sem sombra De dúvida Eu acho que eles vão Lançar conteúdo novo E acho que dá pra fazer Muitas outras coisas Aqui no jogo Certo galera A gente se vê No próximo vídeo Valeu Tchau 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 Tchau